Tanto que aprendi de amor na vida e agora descobri que não sei nada mais Força eu fiz pra ter com esse rapaz Só boa companhia, hoje eu gosto demais Sabe que até falta ele me faz Sabe que eu tentei não compreender E dei de relembrar as coisas mais pra esquecer Tanto que aprendi de amor, tanto e daí Na hora de fugir, não me senti capaz Quero o que me sobra dele em mim A boa companhia, a vida que ele traz Força eu fiz, mas já não faço mais Sei onde me leva essa ilusão Mais nova, mas também me tira a paz E a emoção A boa companhia, a vida que ele traz É força eu fiz, mas já não faço mais Sei onde me leva essa ilusão Mas não amar também me tira a paz E a emoção A boa companhia, a vida que ele traz